Olá, tudo bem? Você está no canal Músicos Católicos e eu sou Betinho Miranda. Hoje eu vou dar uma sugestão para vocês de músicas para tocar no Domingo de Pentecostes, que será celebrado pela igreja agora, dia 23, no próximo domingo. Então se você quer uma sugestão de músicas que combinam com a liturgia, esse é o lugar. Antes de mais nada, se inscreve no canal para não perder nenhum dos vídeos. Esse canal está começando agora, mas nós temos muita coisa legal que nós vamos trazer aqui e contamos com você e com a sua inscrição. Deixe seu like também e, claro, a sugestão de uma música para tocar nesse domingo aí nos comentários. Antes de iniciar a celebração, você pode cantar um mantra. Então uma sugestão de música seria essa aqui. Ó luz do Senhor que vem sobre a terra Então esse seria um mantra para cantar antes de iniciar o canto de entrada. Como canto de entrada, uma sugestão bem boa, está aqui a minha colinha, tá? Então eu vou dar uma olhadinha aqui embaixo. Seria esta Estaremos Aqui Reunidos, que combina bem com o dia de Pentecostes, né? Estaremos aqui reunidos como estavam em Jerusalém E só quando vivermos reunidos é que Espírito Santo nos vem Ninguém para esse vento passando, ninguém ver e solta onde quer Não sei qual tem o Espírito grande, mas a igreja de Cristo vem ser Estaremos aqui reunidos como estavam em Jerusalém E só quando vivermos unidos é que o Espírito Santo nos vem A sugestão de canto de piedade pode ser este canto aqui Senhor, tem piedade, Senhor Tem piedade de nós Compadece-te, Senhor É claro, daí repete as outras sequências, né? Uma sugestão de glória, que é um canto mais antigo e o povo também canta junto, participa Seria aquele canto bem antigo mesmo, cantava assim, ó Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia Glória, 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 glória Segue agora uma sugestão para o canto de aclamação Glória, 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 glória Aleluia Aí vai cantando até finalizar Uma sugestão de canto de oferenda É um canto bem antigo também Poucos hoje conhecem Mas é que cabe bem certinho Para o dia do Pentecostes Que é esse que eu vou cantar Tem no livrinho Movemos a Deus, movemos o Senhor lá Bem antigo mesmo Das sementes Que me desses Que não eram Pra guardar Deus no chão Da minha vida Quis fazer Putificar Os meus dons Que recebi Pelo Espírito De amor Trago os frutos Que colhi Em tua mesa Quero pôr Os meus dons Que recebi Pelo Espírito De amor Trago os frutos Que colhi Que em tua mesa Quero pôr Então segui um canto de ofertório Para o canto de santo Um canto bem leve aí Bem fácil de cantar Santo 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 é o Senhor Santo 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 é o Senhor Nosso Deus Senhor Deus do universo O céu e a terra Dão a vossa glória Dão a vossa glória O que vem No ouvido Senhor Sanha nas alturas Sanha nas alturas E aí o refrão novamente, cante inteirinho, né? Para a sugestão de canto de comunhão É o hino nacional do Dia de Pentecostes Que eu acho que é o canto que mais combina com a parte da comunhão, né? Juntamente com o Dia de Pentecostes Que seria cantar a beleza da vida Cantar a beleza da vida Presente do amor sem igual Missão do Teu povo escolhido Senhor, vem lembrar-nos do mal Vem dar-nos Teu fim do Senhor Sustento do pão e do vinho A força do Espírito Santo O domingo O domingo Teu povo acampou Amém O sininho aí Pra sempre que a gente tenha Sugestões Informações E tudo isso Mas A gente traga aqui no canal E você possa também Compartilhar Com outras pessoas Ok? Combinado? Então Até a próxima